A nossa região também vão ter uma programação especial de carnaval. Amanda Zopelar está de volta aqui e vai nos contar quais são essas cidades, hein? Já foi navegantes, Itajaí, o que vem por aí, Amanda? Oi, Caleb. As cidades são Itapema, Porto Belo e Bombinhas. E, ó, eu já estou no clima também, te falei que eu ia voltar diferente. Começo falando sobre Itapema, porque por lá o carnaval vai acontecer no domingo com um desfile, bailinho especial para as crianças. A partir das três horas da tarde, tem diversão garantida. E papais, mamães, preparem-se, levem as crianças fantasiadas, porque tem premiação para melhor fantasia. As apresentações das marchinhas carnavalescas, que animam realmente todo o carnaval, vai ficar por conta da banda municipal de Itapema. Agora vamos para Porto Belo, porque por lá vão ser quatro dias de carnaval, que começa hoje. Então, ó, ainda dá tempo para se preparar, porque a primeira apresentação, o primeiro show, ele começa às dez horas da noite. E a animação dessa folia vai ficar por conta da banda Society. Já no sábado, a festa inicia às nove horas da noite com o show, né, da banda S.A. no palco da Rua Blumenau, lá no bairro Perequê. E às dez horas da noite, tem a banda Champagne no centro da cidade, né, no palco centro. Já no domingo, tem festa também para a criançada às cinco horas da tarde. Já à noite, às oito horas, vai ter o desfile dos blocos na Avenida Governador Celso Ramos, na cidade. E essa programação não para. Segunda-feira tem carnaval, terça-feira tem carnaval. E quem quiser saber mais, é só entrar lá no site da Prefeitura de Porto Belo ou nas redes sociais, que tem a programação completa. Agora vamos lá para Bombinhas, porque por lá também vai ter muita folia. Tem trio elétrico, shows, DJ, tem o desfile tradicional do bloco Vila Sapo. E para as crianças, também vai ter bailinho especial. Levem, papais e mamães, as crianças fantasiadas. A programação completa de Bombinhas também está no site da Prefeitura e nas redes sociais. E, Caleb, eu falei que eu ia voltar um pouquinho diferente, né? Entrando já no clima do carnaval, olha só. Preparei a minha máscara, porque vou cair na folia também. Não tenho tanto samba no pé quanto a Juliana Senna e Tomás ali, ó, no time da Chara. Mas assim, ó, a máscara ou a badada, a ND, já estão preparadas. Eu volto com você e quero saber, vai cair na folia, Caleb Moreno? É, olha lá, a mulher mascarada no Balanço Geral. Ela é a nossa repórter, nossa produtora. Ei, que coisa, Amanda Zopelar. Claro que eu já estou caindo na folia aqui no Unidos do Balanço Geral, hein, Amanda? Bom carnaval, bom trabalho. A nossa equipe animada demais, gente.